Mais um vídeo aí para o canal Jair Construção, eu vou fazer esse muro, comecei já a escavação, vou estar vendo quantos pilares vai pegar, vai pegar 9 pilares, talvez eu vou acrescentar mais um, mas aí é só na marcação que eu vou ver se eu vou adicionar mais um pilar. Esse projeto aí ele vai ficar para dentro do terreno, eu vou jogar aí 30 centímetros para dentro do terreno para sair o design no linhamento da rua, para não avançar o linhamento da rua, que o correto do muro é você, os detalhes que passam para fora, você recuar aí para dentro do seu terreno, para você estar jogando aí para fora, certo? Aí vai ter dois pilares, onde meu ajudante está cavando aí, certo? Lá no canto vai ter outro na direção da porta, esse pilar tem uma salinha para fora, vou estar fazendo aí a escavação da sapata, já fiz a medição aí de cada uma, vai dar o portão, esse portão vou botar de 5 metros, vai ser duas garagens juntas, então é 5 metros de portão, e vai dar aí 2 metros e 50 de um pilar para outro, certo? Vou estar fazendo aí a fachada, essa fachada vai ficar parecida com a fachada da casa, a fachada do muro, certo? Vai ficar desse jeito aí o modelo, se inscreva no canal para próximos vídeos, obrigado! Obrigado!